Oi meninas, tudo bem amores? Hoje eu tô de volta e eu venho trazer uma resenha bem legal pra vocês. Eu utilizei uma máscara que tem ação rejuvenescedora e ela é hidratante e nutritiva. Tô falando da Biomask, é essa máscara aqui ó, da Prohal, tá? E eu vou falar tudo sobre ela hoje pra vocês. Ela tem o blend de vitaminas, tem também proteína e ação rejuvenescedora, tá? Muito legal pra quem tem o cabelo bem ressecado, pra todos os tipos de cabelo, sem exceção, compatível com todas as químicas também, tá? A marca promete uma ação rejuvenescedora e uma nutrição hidratante, tá? Que tem a tecnologia de óleos vegetais, vitaminas e proteínas que recupera e hidrata profundamente os fios danificados. Eu fiz recentemente o retoque da minha progressiva. Nesse retoque de progressiva eu utilizei um produto, o Butox da Let Me Be. Eu gravei pra vocês, coloquei aí no canal. Eu vou deixar o link aqui pra vocês conferirem o vídeo completo do passo a passo, tá? Com antes e o depois do alisamento. No tratamento de hoje eu vou estar fazendo essa hidratação nutritiva. Primeiro eu fiz o seguinte, eu lavei o cabelo duas vezes com o shampoo da Prohal, esse daqui. Que é aquele kit pós-química que tem colágeno hidrolisado. Ele é inspirado naquele kit bem famosinho da L'Oreal. E aí depois eu venho aplicando essa máscara, ela é super consistente. Ela é bem brilhosa, você percebe que ela tem bastante óleo porque ela é bem brilhosa. E ela rende bastante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O resultado é esse aqui, ó Vou mostrar logo o resultado pra vocês verem Eu fiquei apaixonada e bem surpresa com o tratamento dessa máscara Não tava esperando tanto Mas se vocês perceberam, o cabelo fica muito brilhoso O meu cabelo ficou como se eu tivesse feito um banho de brilho, sabe? A cor do cabelo ficou mais forte, mais brilhosa O preto ficou mais brilhoso, ó Ele dá aquele brilho espelhado Essa máscara também dá aquela sensação de desmaiar o fio O cabelo fica super leve, bem soltinho Super brilhoso e saudável Utilizei ela duas vezes E eu gostei muito do resultado dela Porque ela deixa o fio muito sedoso, macio e brilhoso Realmente deixa o cabelo muito maravilhoso mesmo Com certeza essa máscara eu vou repor, tá? Com certeza eu vou repor, comprar quando acabar Vocês podem ver que o cabelo fica bem brilhoso Ela é ideal pra você fazer aquele banho de brilho, sabe? Quando você mistura vitaminas com a tinta e uma máscara Ela é ideal pra isso porque ela ressalta bem o brilho natural do fio E é isso, eu quero agradecer a ProHal por ter patrocinado esse vídeo Quero convidar você a se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito, tá? É só clicar no botãozinho inscrever-se aí embaixo E já clica no sininho pra ativar os vídeos novos Que aí o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar vídeo novo aqui, tá bom? Muito obrigada, gente, por ter assistido até o final Tem resenha completa dessa máscara lá no blog Eu vou resenhar ela lá pra vocês O blog é vaidosonline.com Sempre fica aqui embaixo o link do blog, tá? E de todas as minhas redes sociais também Então é isso, fiquem com Deus Um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo